Oi, migos e megas! Aqui é a Bia Herreira e bem-vindos para o primeiro vídeo do canal. Que finalmente saiu, né, galera? Porque vocês estavam me pedindo muito. E pra quem não sabe, eu esperei, eu esperei todo esse tempo pra sair numa data muito especial, que pra quem não sabe, hoje é meu aniversário. No primeiro vídeo, eu vou... não vou fazer uma coisa tão grande, que vai ser meio que um vídeo de apresentação, falar um pouco sobre o que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos. Então vamos... Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar é obrigada, né, por todo mundo que me segue no Musical.ly, em todas as minhas redes sociais, principalmente no Musical.ly, né, porque a gente cresceu muito rápido e eu fiquei muito feliz por isso. O Musical.ly, a gente conseguiu chegar em 50k em 5 meses. Eu não imagino 50 mil pessoas me assistindo, sabe? E eu quero que cada vez cresça mais, então minha primeira coisa a dizer é obrigada por fazer isso acontecer. E, gente, a segunda coisa que eu quero falar é que nos últimos tempos estão acontecendo umas coisas muito boas na minha vida comigo. E eu quero contar um pouquinho pra vocês, quero me abrir mais, porque no Musical.ly, no Snap, no Insta, em todos esses lugares eu não posso meio que me abrir assim. Então eu decidi criar esse canal justamente por isso, né? Pra gente poder ter mais essa conexão, sabe? Então, gente, ó, eu sempre gostei desse meio de atuar, de gravar vídeo, de cantar... E eu sempre fazia isso, tipo, gente, vou contar um podre, tá, gente? Alerta micão aqui. Eu gravava vídeo pro iCarly. Tipo, como se eu fosse mandar, eu nem mandava, eu tenho na minha câmera, assim. Eu mostrei no meu quarto. Eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram que tinha um negócio na iCarly que era, tipo... Depois do programa, passava um videozinho pequeno das pessoas se apresentando. E meu sonho era aparecer lá, gente. Vocês não têm noção. Era o sonho da minha vida, gente. Eu acho que eu ia ter a vida conquistada se eu aparecesse lá. E o que eu fiz? Eu, ah, vou gravar então. E eu gravava, eu gravava vídeo dançando. E eu ainda falava em português os vídeos, galera. Tipo, como se eles fossem me entender, assim. Só que na real, não. Aí depois eu cresci um pouco e tive a ideia de criar um canal com o meu primo. E o nome ia ser Big Leap Bibi. Por que esse nome? Não me pergunte. Depois passou um tempo e eu fazia aula de teatro. Eu fiz sete anos de aula de teatro, mas eu parei. Por quê? Sei lá por que eu parei. Não lembro por quê. Logo em seguida, tava nessa febre de criar canal pro YouTube. E aí eu criei. Só que, gente, todo mundo na minha escola me zoava por causa dos meus vídeos. E, sei lá, eu sei que não era bom assim. Mas fazer o quê? Muita gente me zoava por causa daqueles vídeos. E eu me senti muito mal e eu resolvi parar com o canal. Porque eu ligava muito pra opinião dos outros. E esse foi um erro muito ruim meu. Então, gente, eu vou dar logo uma dica aqui. Já vou soltar uma dica. Que é, não liga muito pro que as pessoas pensam. E sempre segue em frente. Se você gosta da coisa, vai atrás. Porque você vai conseguir. E muitos dos meus amigos falam que eu sou assim. Que eu não desisto fácil das coisas. Que eu sonho. E vou atrás dos meus sonhos. Que é bem isso que aconteceu no musical. Eu fazia musical ano passado, eu comecei. Só que, gente, eu fazia uns muito ruins. Realmente. Eu fazia uns muito ruins. E eu não tinha tantos seguidores. Não tinha tantas curtidas. No fim do ano, agora. No fim do ano passado. Eu comecei a levar a sério. Eu falei assim. Não, agora eu vou começar a fazer vídeo legal. Eu comecei a me arrumar pra gravar. Eu comecei a... Sabe? Me abrir e ter várias ideias criativas. Que aí chegou o incrível destaque. Que foi esse vídeo que vai estar passando aí na tela. Mas te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. Mas se for pra ser desse jeito, sem compromisso, eu respeito. Mas não quero mais. Eu não quero. Depois do destaque... Depois que eu ganhei o destaque, eu fiquei tipo... Nossa, eu acho que a situação tá começando a me notar, assim. É muito difícil ganhar destaque. E... Gente, eu tinha ganhado do nada, assim. Então eu tava me sentindo muito importante. Eu fiquei tipo... Ganhei o destaque, galera. E eu era muito fã. Gente, eu era muito fã do Lucas. Eu era muito fã da Valen. Eu era muito fã da Lula. Eu era muito fã de toda essa galera, né? E... Juro. E eu acho que meu primeiro contato com eles foi como fã mesmo. Que foi no encontrinho do... Do Villa-Lobos. Que, gente, sério. Eu lembro que eu pedi pra tirar foto com todos. Eu fiquei esperando na fila. Eu chorei quando eu vi Murimura. Sei lá. Agora eu encontro com eles sempre. E uma das coisas que... Me tornou mais feliz ainda esse ano. Foi as amizades que eu fiz. Que foi... Entrar na minha vida, assim. A Valen, a Grazi, o Vitor, o Lucas, a Amanda, o Murilo. A Lari, a Maris Alfa. Todos eles. Gente, eles... Tornaram a minha vida melhor do que ela já tava. Então, além de ter esses vídeos, tipo, de estar aqui, de estar acontecendo tudo isso. Eu ainda tive umas amizades maravilhosas que estão aí sempre que eu precisar pra eu poder contar. Sabe? São as pessoas que eu confio e as pessoas que me fazem bem. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram no Musical.ly pra mim. Então, vamos lá ver. Se pudesse realizar três desejos, quais seriam? O primeiro ia ser ganhar coroa no Musical.ly, que é uma coisa que eu quero muito. O segundo, ter cada vez mais amigos. Porque é muito bom fazer amizades. E é uma coisa que eu gosto muito. Tanto que eu nem sou aquela pessoa, tipo, tímida. Tipo, ai, nossa, eu sou mó extrovertida. Se você tá falando comigo, tipo, há um segundo, parece que já é amiga há três anos. Juro. E o meu último desejo é que eu sempre faça cada vez mais sucesso. Então, eu só tenho que agradecer vocês. E eu acho que esse foi o melhor presente que vocês já puderam me dar. Mas não tem problema. Esse foi o melhor presente que qualquer um de vocês, mesmo não podendo me ver pessoalmente, me deram. Bia, quando você crescer, você será o quê? Eu quero muito ser atriz e cantora, como eu já falei pra vocês. Vocês já devem ter, tipo, nossa, não ligo mais, meu, que saco. Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir, comentar e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu for postar mais vídeos. Beijos! Fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau!